O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, muita gente tem questionado, tem perguntado pra mim o seguinte Pô, cara, não tá errado, você tá fazendo o look da sua personagem depois do filme pronto É, não deixa de ter uma certa razão Só que o que eu explicaria é o seguinte Primeiro que esse processo é um processo de desenvolvimento contínuo Você vai aperfeiçoando o teu projeto, o teu modelo, o teu trabalho, etc, etc A gente nunca pode descartar Eu, em princípio, tava descartando a possibilidade de produzir mais algum vídeo com a nossa bonequinha Mas ainda tem mais um em projeto aqui, mais ou menos organizado E a gente poderia tentar fazer alguma coisa Bom, com relação ao look dev, propriamente dito Eu diria pra vocês o seguinte Eu tô fazendo também uma espécie de approach Existe uma grande dificuldade aqui de você fazer a ponte entre um construtor tridimensional E um sistema de pintura avançado como esse aqui A gente tem algumas... é meio difícil você começar Uma das coisas que eu tô vendo aqui, sinceramente É o seguinte, eu tô tentando entender o porquê que tem essas manchas aqui Isso aqui muito provavelmente tem a ver com o próprio mapa O mapa não tá bem feito, não foi bem produzido O mapa desse objeto aqui deve ser o degra Ok, degra? É, é o degra Ok, vejam que as peças estão trepadas aqui E elas acabam gerando essas deficiências Ok Isto aqui é uma parte ruim do processo E a gente provavelmente vai precisar resolver isso aqui Alguma coisa está trepada uma na outra Muito provavelmente, o que eu tô vendo aqui É que estão trepados os... Como o degra, ele tá linkado, vejam Ele está linkado ao tênis Muito provavelmente eu estou vendo o mapa do tênis E o mapa do próprio colete aqui E isso aqui precisaria ser separado Um, outra coisa Bom, isso aqui a gente resolveu invertendo as normais Como vocês viram, ok A única coisa que eu fiz de diferente aqui Foi iniciar esse material aqui Ok, esse material é interessante Bom, mais adiante Nós vamos falar sobre biblioteca de materiais A possibilidade de você criar sua própria pallet E importar, etc, etc E isso facilitaria a nossa vida em princípio aqui, ok Eu até reconheço que nós temos todas essas possibilidades No entanto, o que está acontecendo É que nós estamos no começo, ok E no começo a gente faz besteira E faz besteira pra aprender a fazer direito Bom, quais são as besteiras que tem aqui? Basicamente duas ainda, ok Uma delas é Este material que nós desenvolvemos aqui Ele tá linkado aqui, isso é ruim, ok Esta peça aqui eu fiz da maneira errada Eu sabia disso, mas de qualquer forma eu fiz Veja, eu estou no Blender 2.80 Ok Algumas coisas eu já equacionei aqui Vamos dizer assim Ok Vou tirar da câmera, da posição de câmera Pra gente ver algumas coisas que precisam ser feitas aqui Bom, muito provavelmente há uma outra coisa aqui também Que eu preciso lembrar a vocês Que é o seguinte Este 3C Blend Ele não é o FBX Quando você... A última vez que eu estava aqui com o FBX aberto O que eu fiz foi modificar o FBX e não o Blend Ok O que significa que a gente vai ter problemas de novo aqui Ok As coisas vão ter que ser feitas novamente Tipo A gente achar aqui a parte da geometria que a gente trocou Enfim, vocês vão falar Cara, vai fazer tudo de novo, não aguento Bom Existiria a possibilidade de Parando este modelo Você ir direto naquele que A gente Importou o FBX aqui Com o comércio, etc, etc Mas O que eu diria a vocês é o seguinte Cara Guarde Guarde o que você está fazendo Porque Como vocês podem ver A ponte não é uma ponte muito fácil Ok E o ideal A gente tem que começar fazendo algumas coisas Uma das coisas que eu faria é a seguinte Este objeto aqui É um objeto que eu fiz errado Vou dar uma barra de espaço no Numpad Ele está aqui sozinho, isolado Vejam Tem vários erros que eu preciso corrigir Ok Erros de geometria Erro de... Erro de geometria Erro Na confecção Eu separei os materiais aqui Eu não devia ter feito isso Eu deveria ter Separado via WeightPaint Ok E separado os objetos Via VertexGroup Para eu conseguir um mapa de normal Bom Isto é uma coisa que provavelmente Nós faremos aqui Ok E então Eu nem vou ficar mostrando a vocês Como é que a gente faz Essas pequenas correções aqui Que são bobagem Ok Mas O que importa De a gente entender aqui É Todo o processo que está envolvido Ou seja A gente precisa Criar o Widmap disso aqui A gente precisa acertar Adequadamente Os A parte aqui Que ficou ruim Enfim Todas essas coisas aqui Vejam Aqui um pouco diferente Do processo do FremaFoldi Por exemplo A gente vem aqui Com o botão direito Do mouse Merge Vertex X Center Ok Isto aqui É o que precisa ser feito Vou fazer Como é um processo repetitivo Não vou ficar torturando vocês Com isso Bem Uma vez terminada De fechar As ranhuras aqui Que ficaram em aberto Ok Uma das coisas Que eu diria pra vocês É o seguinte A gente precisa fazer Novamente Quer ver Vou dar um select Aqui Parafusos Por exemplo Com este material selecionado Eu posso vir Ao UV editing Se eu não me engano Vejam Este material aqui Que está selecionado Ok Eu posso Vir aqui No Vertex Paint Não Vertex Eu nunca me lembro Não Não é o Weight Paint É o Vertex Paint Obviamente Ok No Vertex Paint Eu vou selecionar Eu vou selecionar Os parafusos Blender ID Blender ID 642 Para a gente ver Realmente Eu estou pintando No Weight Paint Não no Vertex Paint É muito louco Isso aqui Não Eu acabei de Eu estava frisado No Weight Paint Mas é no Vertex Paint Mesmo Às vezes A gente faz Umas besteiras Aqui Ok Então Edit Mode Vertex Paint Isso aqui É muito louco Ele Não sei dizer A vocês Se eu venho aqui Eu vou trocar A cor Disso aqui Ok Acho que eu já fiz Isso para vocês O que a gente Precisa fazer Aqui É vir aqui E dar um Shift K Shift K Aí E ele pinta errado Para variar um pouco Porque parece Que eu selecionei O que eu não deveria É muito louco Isso aqui O Edit Mode Eu deixo claro Que eu estou selecionando Apenas Essa tralha Aqui Ok Vamos voltar Ao Vertex Paint Como vocês viram Isso aqui Provavelmente Vejam Vou dar um Ctrl Z Ctrl Z E vou Object Mode Meu Que inferno Que é isso É A bagunça Entre Vejam 60 Vamos deixar 14 Aqui E vou Dar um Shift K De novo Vamos fazer o seguinte Vou clicar aqui É burro Mas Shift K Aqui Vejam Ele não está selecionando Só o que eu estou pedindo Para ele Ele está selecionando Mais do que deveria Vou clicar aqui E vou dar um Shift K Aqui É Realmente Isso aqui É dose Para leão Ok Como vocês Como vocês podem ver Eu tenho Vertex Group Venho aqui Colete Parafuso Se eu venho Aqui Saio Do Vou aqui Nos meus Materials Como é que eu posso Fazer isso Boa pergunta Que inferno Que é isso Aqui Veja Se eu vejo Aqui Edit Mode Ele teria Que me selecionar Só O que eu estou pedindo Ok Vamos ver Se Fazendo isso Vertex Pant Novamente Cadê você Aqui em cima É aqui em cima Vamos clicar aqui E vamos tentar Dar um Shift K É Ele muda tudo Como vocês estão vendo Ok Eu vou tentar entender Essa tralha Porque o que acontece É o seguinte Eu preciso de materiais Diferentes Aqui Eu já estou fazendo Em alt Já estou navegando Como se eu estivesse No Substance Painter Mas Esse vídeo Vai ficar gigante Eu não quero Que ele fique A ideia É O que eu estou Tentando fazer Aqui É um mapa De Um mapa Separado De Um ID Map Ok O ID Map A gente faz Selecionando As partes Que você quer Ok Essa Mas Como você pode ver A gente é obrigado A selecionar Aqui Vejam Vamos ver Eu estou aqui Clico em você Me parece Que ele não está Selecionando Via É muito louco Isso aqui Não está selecionando Via Vertex Vejam Collect Shoulder Eu não consigo ver Deselect Select Pronto Isso aqui Em tese Vertex Paint Ele vai Me sacanear Vamos vir aqui Shift Tiquei É Como vocês podem ver Está tudo errado A gente vai ter que arrumar Esse processo aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.